O time não é meu, o time é do Botafogo, o time é da torcida do Botafogo, porque eu já disse algumas vezes e não canso de repetir, a razão de ser do Botafogo é que eu sou torcedor. Então, aqui eu não sou dono de nada, eu simplesmente estou aqui como um agente para tentar fazer o melhor. Evidente que a gente está tentando, eu disse no início da conversa que nós pensamos mais um ou dois atletas, mas não dá para prometer, porque as coisas são difíceis. Eu tentei o Lisieiro do São Paulo, mas o jogador não quis vir para cá. Conversei com o empresário, com o Fernando Almeida, e tentei, convidei o Lisieiro para ganhar visibilidade, para jogar, um grande jogador, um jogador de nível superior, que vocês vão concordar comigo, mas o jogador disse que preferia ficar no São Paulo. Mas a gente está tentando, mas a gente não pode ser irresponsável e fazer uma promessa para o torcedor e não cumprir. Eu não vendo ilusões. Nunca vendi ilusões e não vai ser agora aqui que eu vou fazer isso. Eu vou ser, como vocês estão vendo, eu sou uma pessoa transparente. O futebol tem os seus segredos. O futebol tem a sua economia interna e nós preservamos muito isso. Mas nós não podemos ser irresponsáveis e prometer coisas que a gente não vai cumprir e criar uma expectativa falsa no torcedor. Evidentemente que a gente está tentando, mas é muito difícil. Tem que haver o convencimento do atleta, tem que haver o convencimento do clube a pagar o salário do atleta, entendeu? A gente está procurando. A gente não vai... A gente trabalha ontem, por exemplo, eu saí... Eu cheguei no clube às oito da manhã e saí às 22h30. Entendeu? Eu estou, desde agora, desde hoje, às oito aqui da manhã, trabalhando de novo, quebrando cabeça. Não é só em reforço. Também é na montagem da estrutura aqui, de melhoramentos que nós estamos fazendo. Nós estamos recebendo apoio da diretoria para melhorar vestiário, para melhorar refeitório. Tudo isso aí está sendo feito também. Depois, o setor nosso de imprensa deve fotografar as melhorias que houveram já no vestiário. Por exemplo, aqui, o nosso refeitório é coisa simples, mas foi colocado dois ares condicionados para os jogadores, em função do calor, fazer as suas refeições. Então, são pequenos detalhes que, somados, se tornam importantes para dar condições para nós podermos cobrar. O jogador tem que ter... Nós temos que dar condições para os jogadores para poder cobrar. E a cobrança é dura, a cobrança é forte e eles sabem que a responsabilidade deles... O nosso objetivo no Campeonato Paulista, nós não vamos usar... O João Vitor foi muito inteligente, foi muito pertinente a pergunta do João Vitor a respeito do plantel que vieram 17 atletas, se isso podia atrapalhar. Isso não vai servir de desculpa. E isso aí já foi falado para eles em reuniões. Agora, na próxima sexta-feira, nós vamos ter uma reunião à noite, onde nós vamos informar os atletas, regulamento, normas, procedimentos, regulamento interno, regulamento do Campeonato Paulista, objetivos. E o nosso objetivo... Nós temos respeito ao Santo André, nós temos respeito à Inter de Limeira. Mas o objetivo do Botafogo é passar e jogar contra o Corinthians a próxima fase da competição. Esse é o nosso objetivo. Se nós falharmos, nós temos que vir aqui e ter a humildade de dizer, olha, não deu certo, falhamos. Mas esse é o nosso objetivo. E essa cobrança, ela é permanente, ela é diária, é no trabalho do Eliô, que é o preparador físico, um preparador físico que tem uma experiência grande em seleções brasileiras de base, trabalhou no Shell 04 na Alemanha, trabalhou na França. Não é um profissional inexperiente, não é um profissional que está vindo aqui pela primeira vez, não, é um profissional capacitado, que é um grande preparador físico.